Música O soberbo rincão, minha glória O teu nome e teu amor construiu Os jesuítas recordo a memória Nas aldeias que a história extinguiu Por teu solo marcharam bandeiras No roteiro fatal Guairá Integraste a centelha primeira Nas origens do meu Paraná Santa Isabel, do Ibaí Onde a tua tradição Onde a tua tradição Onde o torno Onde o torno